O Tedesco é uma pessoa que eu negocio com ele já há quase 15 a 20 anos, né? E assim, eu sempre tive facilidade de negociar com a família, com eles lá, né? E o Tedesco vem e dá a cartada e o Eduardo que assume depois a bronca de pagamento. E sempre a gente tem um acerto bom e o trabalho que eu fiz com a empresa, né? É um trabalho muito bom. A Garber sempre nos atendeu dentro das expectativas. O produto deles, sim, pode ser mais caro que os outros. De repente, alguma coisa, eles têm preço um pouco maior, mas a qualidade deles compensa. E a mão de obra deles, do pessoal que trabalha aí, é muito bom, é satisfatório para nós. E, inclusive, esse ano eu quero ver se eu vou fazer mais um trabalho com a Garber novamente. Inclusive, antes eu estava falando do seu Tedesco. Está tudo em ordem. O pessoal também da Garber gostaram de trabalhar comigo. Que a gente cumpre o pagamento, né? E é o óbvio, né? Que se a gente cumpra, a gente tem que cumprir o pagamento. E, assim, o produto que chegaram me dá até um ano de prazo de pagamento, tranquilo. Me atenderam na íntegra. Agora a gente fez um trabalho grande aí, mas não necessitou da empresa. Mas o ano que vem vamos fazer uma mexida grande aí, eu vou necessitar da empresa. Tá bom, então, gente? Um abraço, pessoal da Garber lá. E o seu Tedesco. Tudo tranquilo com vocês aí, tá? Tchau, tchau.